Hoje nós vamos construir um quarto secreto na mansão lendária de um inscrito do canal Na verdade eu fiz um combinado com o pai dele Ele me falou que o seu filho Matheus é super fã do canal do Spider Brito Mas pra descobrir se tudo isso é verdade ou não Nós vamos invadir a mansão dele e construir um quarto secreto pra descobrir toda a verdade Capitão, a mansão do inscrito é aquela ali Mas como que a gente vai entrar? Como o pai dele tá sabendo de tudo, daqui a pouquinho eles vão sair pra buscar os amigos Essa é a hora que a gente entra Tá demorando, já era pra ele ter saído Olha lá, Capitão, tá abrindo o portão, se esconde, se esconde Nossa, que carro é esse, Julius? Nossa senhora Acho que é uma BMW M6 Vai, vai, vai Nossa, o carro sumiu, é muito rápido Tá fechando, Capitão Muito rápido Meu Deus, eu espero que não tenha ficado ninguém em casa, Capitão Meu Deus, o cachorro rindo Fica na posição de estátua Nossa, essa mansão é muito irada Capitão, a gente tem uma hora pra gente encontrar o lugar perfeito pra gente construir esse quarto secreto Vamos fazer o seguinte, você procura lá em cima e eu dou uma olhada aqui embaixo Espero que encontre logo esse quarto Nossa, quanta coisa boa Ô Capitão, o que você está fazendo? Para de comer, vai procurar o quarto logo Eu já estou procurando Nossa, olha isso, eu acho que encontrei o lugar perfeito Nossa, mas pensando bem, é muito pequeno esse lugar aqui Eu vou procurar outro Nossa, já tem muito tempo E essa mansão é muito grande Nossa, quem será que é esse quarto? É gigante Deixa eu procurar vestígios Esquerda ou direita? Ah, direita Esse banheiro é muito grande Eu poderia construir o quarto secreto aqui Mas pensando bem, deu uma dor de barriga do Matheus, né? Aí ele vai vir correndo pro banheiro Acho melhor não Uhul, uma piscina Eu tive uma ideia Eu acho que dá pra construir um quarto secreto debaixo d'água Mas pensando bem, acho que vai dar muito trabalho Vou procurar outro lugar Nesse closet Com certeza tem uma passagem secreta Ah, não, não Mano, eu não acredito Tem um Rolex aqui Tem um perfume aqui que eu acho que deve valer milhões Ah, eu acho que o pai dele não vai brigar, né? Ah, que aroma de milionário que eu fiquei Acho que o melhor é mexer mais nesse quarto Eu vou construir um quarto secreto em outro lugar Nunca entrei nesse quarto Eu acho que esse aqui é o quarto do Matheus Nossa, mãe Quanto brinquedo Onde será que acende a luz aqui? O que é isso? Será que é isso que acende a luz? Tá acendendo Nossa, olha aquele LED Esse é o quarto da Beatriz Olha essas luzes aqui, velho Ah, não Vai ser aqui que nós vamos montar um quarto secreto Eu acho que é muito pequeno Não vai caber nós dois aqui dentro, hein? Deixa eu entrar nessa porta agora Mano, eu achei que não tinha como caber mais brinquedo Tem esse Capitão América Tem o Homem-Aranha Tem até o Buzz Lightyear A missão da construção desse quarto secreto É a gente descobrir Que o Matheus é realmente um fã do canal Só que o que a gente conversou com o pai dele É que a gente não pode ser encontrado Tô bagunçando tudo isso aqui Mas é assim mesmo, né? Quando eu não achar Esse quarto secreto Eu vou revirar tudo isso Após muito tempo Eu e o Capitão ficamos procurando por toda a mansão A gente já tava quase desistindo de construir o quarto secreto Até que finalmente eu encontrei uma janela secreta Agora sim Eu acho que esse é o lugar perfeito Só espero que a janela esteja aberta Ó Tá aberta mesmo Nossa, aí tem vários brinquedos Parece que é só puxar essa cordinha Pra cá e pra cá Pra cá Ai, droga Eu preciso chamar o Capitão Capitão, Capitão Na escuta, fala Eu encontrei Ah, mas eu já tinha desistido Eu tô assistindo o finalzinho do episódio aqui Ah, Capitão Pelo amor de Deus Olha a meta Eles tão chegando daqui uns 5 minutos É só passar pela cozinha Passar a lavanderia Passa o cachorro E entra pela janela Tá bom então Fechado Câmbio e desliga Nossa Aqui é muito bom mesmo Acho que nunca ninguém vai encontrar esse quarto Com certeza nunca ninguém vai descobrir esse quarto Então bora começar a construir É Capitão, o quarto tá pronto Falta algumas coisas Primeiro Ah, o ledzão E agora O mestre em tecnologia e hacker Kiyoshi Cadê ele? Ô Kiyoshi, chega aí Alguém me chamou? Nossa, mas tá muito escuro aqui, hein E agora chegou já pra Kiyoshi Ele é o mestre da tecnologia Ele vai instalar várias câmeras de segurança Por toda a mansão E também automatizar toda a casa E também fazer algumas trollagens com o Matheus E se ele realmente for um fã No final ele vai ter uma surpresa Ainda falta algum tempo Já era pra ele ter chegado Que ó, você instalou tudo Tem certeza? Já terminei de instalar todas as câmeras E aí Capitão, tá de boa? Ah, tô até mais ou menos Mas ô, essa correria desse quarto secreto aí Tá me dando uma fome Hum, tá bem Se o Brian Bololô tivesse aqui Ia ter rosquinha num canto Salgadinha do outro Refrigerante aqui Refrigerante ali Ah, vamos lá Capitão Acho que dá tempo de comprar alguma coisa Ai, caraca Eu acho que eles estão chegando Mano, parece que eles estão chegando em dois carros Ele não saiu sozinho Não era só o Matheus? Isso é um time de futebol Nossa, Capitão Parece que veio todo o time mesmo E aí Matheus, o que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos jogar videogame E aí pessoal, vamos pro meu quarto Parece que eles estão indo lá pro quarto jogar videogame É, espero que tenha pra sorte Hum, chazinho de camomila Bora tomar um chazinho de camomila pra acalmar o coração Ué, cadê o Arthur? Ah, chazinho bom Bora lá jogar videogame Então, Matheus, você viu a partida de ontem que o Firenipo jogou? Não Essa eu não vi Sei não, hein? Será que ele é seu fã mesmo? Ah, eu acho que sim, né? Ei, olha a bagunça no meu quarto Eu tô tentando me concentrar pra ganhar essa partida Eu só sei de uma coisa Essas crianças fazem muito barulho Tá ligado no 220 É, Matheus, o que você tá jogando que tá demorando tanto? Eu tô jogando Fortnite, isso aqui é difícil É, eu acho que o Matheus não é tão bom não, olha lá Tô matando aqui Eu preciso achar aquele batando aqui o Matheus Cuidado com esse cara aí Ô, Kiyoshi Oi Tem como você desligar essa TV? Porque eu não aguento mais ver essas crianças só jogando videogame Tá bom, peraí, dá um pouquinho Vê se vai desligar aí na câmera Um, dois, três, foi Não, eu nunca li Nossa Ei, Diego, o que aconteceu com o dia se ligou a TV? Que TV? O quê? Tô comendo minha carlinha Desligaram o videogame Vamos lá tomar um chacinho de camomila? Ai, que delícia Nossa, parece que eles estão indo lá comer Não, nem me falem comer, eu tô morrendo das fome O que é isso? Mano, Julie O cara do chá de camomila vai pegar a câmera Eu sabia que o Portugal tinha a câmera em casa Portugal? O que é Portugal? É o Matheus, é o sobrenome dele Hello, tem alguém me vendo? Deixa a câmera aí, não tem ninguém, não tem ninguém te vendo Deixa eu deixar isso aqui Tchau Vai embora, vai embora Eu vou pegar tudo o caminho com vocês Nossa, o pai dele está fazendo churrasco Como ele não vai fazer para comer escondido? Não me falem comida mais Capitão, parece que eles estão indo jogar bola, capitão Aí sim, agora eu gostei É, eles estão batendo bola para todo lado Eu até agora não entendi esse jogo dele Agora vamos fazer uma batalha de pênaltis Nossa, capitão Disputa de pênaltis Vou defender todas Essa eu quero ver Mas eu acho que o Matheus vai vencer Ih, Matheus, cara O Davi vai vencer isso aí Nossa, ele errou Não, na verdade o Davi defendeu, né? Eu falei? A próxima eu defendo Você vai defender ao vento Vai, Davi, faz esse gol Faz esse gol que eu vou ganhar Nossa, o Matheus defendeu também Agora é a minha chance Vai, Matheus, eu quero ver o gol Nossa, última chance, hein? Espero que o Matheus faça Isso, garoto! Eu só preciso defender essa Nossa, o Matheus defendeu de novo Que defesa Peraí Acho que a bola voltou na boca dele Será que me machucou? Ai, minha boca Mas pelo menos eu ganhei Yes! Não! Mas pelo menos ele ganhou Sai fora, cara Ai, gente, eu tô cansadão, hein? Nossa, eles cansaram de tanto jogar bola É, mas pelo que eu tô percebendo Ele é seu fã de verdade, hein? É verdade Até os outros meninos parecem que é muito fã Do canal do Spider-Brito E galera, se você é fã também Deixa o like e se inscreve no canal Talvez eu vá fazer um quarto secreto aí na sua casa Ai, eu só sei que eu comi muitos picantes Você é maceta picante, ó Eu só sei que eu dei um picudão E a bola acertou bem na cara do Matheus Deve ter doído, hein? Você não tinha bola do Spider-Man? O Brito igualzinho a dele? Tem uma bola de futebol igual a minha O quê? Bola de futebol igual a do Spider-Brito? Ah, eu tenho sim Mas tá lá na dispensa da garagem Ai, então vai lá buscar, Matheus É, pega lá, Matheus Não é nem esse o B.O. O problema é que eles estão querendo vir aqui E falou o quê? Dispensa da garagem? Na garagem É aqui mesmo Eu vou lá buscar Mas não saiam daí Mostra o segredo Mostra o segredo Vai, gente, olha Vai, gente, olha Eu duvido que ele tenha uma bola de futebol Igual do Spider-Brito Eu acho que é verdade Ele tem um monte de brinquedo lendário O que vocês estão falando aí? Não te interessa Obrigado O que é isso? Tô sentindo que tá diferente Essas luas se estiladas no chão E eu não sabia Que meu pai tinha comprado um neckbook Ah, que essa pessoa vai pegar a bola Igual do Spider-Brito de futebol Mas eu sou fã do Spider-Brito Não é mesmo, hein? Ah, achei! Ó, capitão Parece que ele já foi Ah, essa foi pra empurrar com o meu Deus Fiquei com muito medo Ah, ele tá demorando demais Eu acho que é mentira dele Mano, é igual a dos vídeos É igualzinha Ih, capitão Realmente ele é muito fã Ele comprou uma bola de futebol Igualzinha a gente usa no jogo do reflexo Agora que eu tô pensando Vamos fazer uma surpresa pra ele? Ah, eu acho que é melhor fazer sim Pô, ele merece É, vamos lá fazer a surpresa pra ele Mas antes Eu tenho que mostrar uma coisa Pra galera que eu tô devendo Isso aqui é graças a todos vocês Que estão assistindo Que deixa o like Comenta E lógico, se inscreve no canal Na verdade eu acho que eu vou mostrar Com eles lá na sala, né? Se você me fez esse visual Isso não é o portal Mas tal, galera Eu achei que vocês iam querer uma foto Um abraço Eu trouxe um presente aqui Na verdade é um presente nosso Vocês querem ver? Sim Vocês são inscritos no canal? Sim Tem certeza? Sim Então tá, essa aqui faz parte de vocês, hein? A placa de 10 milhões Um por um, faz a fila É pesado? É pesado? Nossa Boa Vamos guardar então, né? Melhor, né? Boa Se você é original, dá um mortal Tá bom Você tem que fazer um mortal Mas faça a galera do vídeo Se inscrever no canal 3, 2, 1 1 3, 2, 1 Prita, 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 prita Tchau, galera Tchau, tchau!